A gente precisa cair! Vamos lá! ... Um dos futuros clubesérience E você conseguir, o quê? Isto é tudo irrealista. Eles estão dizendo que o futuro vai ser assim, mas ninguém acha que o futuro vai ser assim. Só que não sabes. Para mim isto é um desespero. Concordo, mas há de cada dia vos perguntar a opinião dos nossos colegas. Então vamos? Vamos perguntar. Honestamente, eu acho que 2050 não vai ser assim tão diferente do que podemos agora. Agora, vai haver algumas evoluções nas áreas das tecnologias e na medicina. Porém, também vai haver problemas por causa da diminuição do petróleo e dos combustíveis não renováveis. O preço de energia vai subir e o preço da água também irá subir. E visto que já estamos com grandes problemas económicos e já se está a começar quase uma guerra económica, não seria de estranhar que uma terceira guerra mundial começasse. A população mundial vai aumentar bastante. A classe boa vai acabar porque vocês têm ido. E acho que as pessoas vão deixar de cozinhar e vão ser robôs para fazer toda a comida. Os carros normalmente vão ervar bastante. Acho que a escola vai deixar de ser através dos livros e através dos computadores. Talvez vá passar a haver aulas por conferência. A classe é mesmo mais evoluído tecnologicamente. Eu acho que vai haver uma mudança radical a nível tecnológico, radical. E que não sei se para melhorar a vida ou o emprego das pessoas vão para melhorar. A média de vida vai aumentar significativamente. Até, sei lá, até aos 100 anos ou algo assim. Os países vão diminuir os desequilíbrios entre os países ricos e os países pobres. E a população mundial vai também aumentar bastante. Espero que encontrem a cura para a sida. Espero que as casas sejam mais modernizadas. Todas tantas. E espero ter muitos empregados robôs. Vai estar poluído. E a água vai ser cada vez mais escassa. Por causa do enlouquecimento global. Vamos arranjar maneiras que não polire tanto um. Vem cá os jogadores e robôs. Olha, isso é bonito!